E com a chegada do inverno, a Prefeitura de Santo André lança sua tradicional campanha do agasalho para ajudar quem mais precisa. Veja na reportagem a seguir. A campanha do agasalho foi lançada no dia 19 de maio e é uma iniciativa do Núcleo de Inovação Social por meio do Fundo Social de Solidariedade de Santo André, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de São Paulo. A primeira-dama de Santo André é responsável por esta ação. Já iniciamos com recursos próprios, com aquilo que a gente tinha já do ano passado e aí agora vindo também as caixas do Governo do Estado e estamos espalhando em diversos pontos da cidade. Com a chegada do inverno, são inúmeras as pessoas que não podem adquirir roupas adequadas para esse período, o que acarreta o aumento de doenças e, consequentemente, o risco de morte. A importância de participar da campanha do agasalho doando peças é fundamental para ajudar quem mais precisa. Desde camiseta, sapato, agasalhos de inverno, moletom, cobertores em bom estado, lençol também é importante lembrar, todos entram, vão ser separados e aí também quem quiser trabalhar, atuar como voluntário, o Fundo Social de Santo André, que devagarzinho, estou retomando as atividades, a gente conclama e pode entrar em contato aqui com o Núcleo de Inovação Social. As caixas para arrecadação das peças estão distribuídas em vários pontos da cidade, como aqui no Paço Municipal, no Grand Plaza Shopping, na Associação Comercial e Industrial de Santo André, a Assisa, entre outros. Após a instalação das caixas, as doações são recolhidas periodicamente nos pontos de coleta. A cidade busca unir forças mobilizando o poder público, a comunidade e empresas locais para realizar uma ampla campanha de doação de agasalhos e itens afins e, dessa maneira, garantir meios adequados para a coleta do material, sua justa distribuição e grande divulgação. Por favor, colabore com a campanha do agasalho, aqueça um coração nesse inverno, são diversos postos, pontos de recebimento de material e, para quem tiver dúvida, entre no site da Prefeitura. A campanha do agasalho vai até o dia 30 de junho. Ajude e faça parte dessa iniciativa, sua doação será muito bem-vinda.